Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Neste vídeo eu gostaria de falar sobre um áudio que circula na internet e que mostra o que pode ser a fala de um candidato a deputado estadual do esquema governista aqui no estado do Piauí, negociando ou tratando sobre a negociação da liberação de recursos e mostrando um completo domínio sobre licitações ainda a serem realizadas no governo do estado. E dando a entender, na sua fala, que esses procedimentos são direcionados de acordo com o interesse político dos candidatos governistas, ou seja, de acordo com o freguês. Nesse caso, o freguês deveria ser a população, o beneficiado deveria ser a população, mas tudo indica que, pela fala do suposto candidato, o freguês é o próprio candidato, é o próprio político do esquema governista. Ele fala sobre recursos para a construção de 5 mil metros quadrados de calçamento na cidade de São José do Peixe, além de outros valores destinados a beneditinos, cabeceiras, a palmeirais, a teresina. Ele cita também, de maneira textual, o nome do candidato a deputado federal, Florentino Neto, ex-secretário estadual de saúde, e implicado em suposto escândalo de desvio de recursos do combate ao Covid aqui no estado do Piauí. O áudio chegou até nós por meio de um participante comum em grupo de WhatsApp e mostra o candidato tratando com cabos eleitorais sobre o pagamento de valores mensais de R$ 1.500 pelo trabalho do suposto aliciamento em bairros e comunidades rurais. Eu vou convidar você para ouvir agora o áudio junto comigo nesse vídeo e eu volto na sequência. E aí, Ligerinho, para tu não se embriagar. Oi. Tchau. Daniel, tem mais alguma coisa? Não, deixa para outra cor, moço. Besteira, essa é a besteira que impede o Ligerinho, não é você, não. Então, até atrás. Você, eu não. Ah, você vai sair. Benetino, dia 27. Ficou faltando ali só o cara passar as especificações da passagem molhada. O cara botou no orçamento R$ 362 mil de passagem molhada. A obra em si está dando R$ 1.2 milhão. Só que como o cara não botou as especificações e só precificou, o cara disse, não, é o contrário. Ele manda as especificações da passagem molhada e quem faz o orçamento aqui é nós. Pela nossa média de preço, deve estar R$ 400 e pouco por mil. Então, Benetino vai fechar quase R$ 1.5 milhão. Então, desce amanhã, Benetino. Ainda vai ficar faltando duas minhas. Que é Cabeceiras e Palmeirais. Cabeceiras, pode ser que a gente consiga marcar a primeira semana de junho. Mas Palmeirais é a que está mais atrasada de todas. Amanhã é que vão dar entrada, abrir o processo. Entendeu? Dividiram, não foi? De toda forma. É. Não, é o valor todo que eu vou ter. Mas elas são... Eu pedi para fazer a licitação separada. Separada, entendi. Entendeu? Teresina, Benetino, Cabeceiras e até para poder a liderança entender que foi um benefício para aquela cidade, entendeu? Então, você já pode passar a informação para ele. A primeira licitação está marcada para o dia 25, 26 e a segunda dia 27. Vão ter duas. E aí, no próximo mês, vai ter mais duas. E no caso, ele tem que participar de todas, né? Exatamente. Não, você quer queira. Você quer queira. Você quer queira participar só de duas. Aí é com ele. Não é comigo, não. Entendeu? O que eu vou passar é o edital. Tipo aqui, ó. São José do Peixe, que está aquele vereador gravando o vídeo comigo. Que eu vou passar é o edital com a data da licitação. Peraí aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Tem que poder concluir, né? Exatamente, para ele saber, ó. Estrado, avisa de licitação, tomada de preço, SEAgro. Aí aqui diz onde é. Contratação de empresa para executar 5 mil metros de paralelo EP, município de São José do Peixe. A licitação... Opa. A licitação, qual é o dia? Aí a licitação aqui. Aí aqui tem informando. 24 de maio de 2022 às 9 horas. O valor 608 mil. Aí esse aviso aqui, eu vou mandar para vocês e você passa para ele. Aí o resto dele tem que se virar, não sei eu não. Então, beleza. Porque a documentação precisa, ele pega aqui, ele tem que estar cadastrado já que ele disse para mim naquele dia que era, entendeu? E no mais, eu converso com a equipe da licitação daqui. Pronto. Fechado, então. Fechado? Fechado. Não, mas é porque é para o dia 10 agora, cara. É para o dia 10. 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 E o que eu queria fazer? Se eu tinha essa dificuldade, que eu sei que o senhor está nessa luta também. Não, não estou com dificuldade não. É porque eu já tinha organizado mês passado, certo? Já estava tudo organizado. E os caras, tipo, como o Minho tinha dado mil para você, você receber o mil, foi eu que disse para ele. Eu disse, não, ele está com dois. Não com mil não, porque o Minho não antecipou. Então, a partir do dia 10, tu dá. O Florentino vai dar no final do mês e eu dou no começo. Foi isso. Maravilha. Eu caminhei com ele. Entendeu? Você queria só facilitar a minha licitação. Não, não, ela está tudo de pé. E aí, você tem que entrar esse recurso do cara e a gente vai fazer. Agora sim, o que eu preciso? Eu preciso, já que a gente comece a fazer um movimento já, entendeu? Não, bambora. A marcar as reuniões de vocês. Eu vou esperar o Florentino pedir para marcar a dele com todo mundo. E isso aí que a gente está esperando, aquele que estivesse... Não, mas a dele é a dele. Nós podemos começar o nosso trabalho. Inclusive, Terezinha. Eu tenho que sair bem fora de Terezinha. Por isso que vocês são importantes. Vocês viram o que o Severo faz lá. É a reunião com sua adversária lá. Socorrendo a Mata Tereza. O Severo fazendo a reunião lá na Mata Tereza. Junto com... Acho que era com o ganheiro federal. Com o Evandro. Socorrendo a Mata Tereza vai votar no Evandro para o federal. Ele vai acompanhar o Evandro. E o Severo é o lado para a estadual, entendeu? Então a gente tem que começar a fazer o nosso trabalho. Isso aí é isso que vocês façam. Já com essa liderança que a gente está montando. Entendeu? Precisa para reunir com vocês lá no escritório para a gente dar uma organizada nisso aí. Viu? Beleza. Só para a gente se for o caso fazer visitas e reuniões. Aí não pode parar não. Agora é o seguinte. O que está acontecendo toda noite está a média de três reuniões. Eu indo ou não indo tem que ter. Entendeu? Sim. É reunião ou visita. Entendeu? É, a gente pode fazer uma visita para o Marcos e você vai conhecer as lideranças também. Eu aconselho a gente fazer logo aquela que nós marcamos lá na Arena. Levando as lideranças lá para a gente conhecer. Faço o negócio lá, moço. Aí chamo o Tiago para lá, nós apresentamos todo mundo lá e vai na casa de cada um nós fazer as visitas. Me liberte, tem um cabelo inserido lá na zona. Foi beleza, então. Viu? Então, deputado, está marcado. Um abraço, estamos juntos. Bom, o vazamento do áudio, desse áudio que você acabou de ouvir, pode indicar que esse candidato, identificado como Tiago, não teria honrado compromissos com seus cabos eleitorais. Esses cabos eleitorais revoltados soltaram a gravação nas redes sociais. O caso requer a participação do Ministério Público Eleitoral e da Polícia Federal para elucidar a verdadeira identidade do suposto candidato, bem como a adoção de medidas para punir, em caso de confirmação, essa verdadeira farra sobre as licitações e direcionamento de obras, aliás, utilização indevida, inclusive, de recursos públicos, quando ele disse que uma passagem molhada num dos municípios aqui, Beneditinos, a passagem molhada custaria 362 mil reais, mas no orçamento custaria um milhão e meio de reais. Para onde iria o excesso, os mais de um milhão e quatrocentos, aliás, mais de um milhão e cem mil reais excedentes desse montante colocado pelo senhor Tiago. É a pergunta que fica, tá? E o apelo que nós fazemos para que as autoridades competentes adotem as providências necessárias. Tony Rodrigues, Além da Notícia.